Uma meme coin famosa que explodiu esse ano e ganhou sua própria blockchain, será uma grande oportunidade? Vamos conferir. E aí, como é que você tá? Eu sou Pedro Nota, tô aqui no CoinMarketCap olhando a PEP, uma das grandes criptomoedas, meme coins que explodiu esse ano. Como você pode ver aqui, fez muita gente ganhar dinheiro, tá? E foi do nada, do nada, do nada. Continua subindo um pouco, tá? Mas agora já subiu demais. Pra quem quer surfar mais um pouco, eu não acho que seja bom você comprar no momento que ela está. Claro, não é indicação de investimento, mas PEP é uma criptomoeda meme muito famosa, principalmente nesse início de ano que estourou. Ela é da rede Ethereum, como você pode ver aqui, tem o site, tem o X. E olha só, aqui na capitalização de mercado, chegou aí os 4 bilhões de dólares. Muita coisa tá aí cotada no 23º lugar na CoinMarketCap. É muita coisa, mas é muito difícil subir mais, porque precisa de mais grana pra subir cada vez mais. Mas acabou de surgir no mercado uma nova meme coin chamada PEP Unchain, com uma própria blockchain. Aqui, como vocês podem ver, é o PEP, só que um cérebro gigante. O que que ele arrumou, né? Olha só, aqui a gente tem no site, que está extremamente novo, pessoal, acabou de ser lançado, que eles atingiram 500 mil dólares de venda já. E tem poucos dias. Olha só, 6 horas aqui atrás que eles postaram isso daqui. A gente vai ter Telegram aberto, olha só, faltam 7 dias aqui dessa postagem dia 23 de junho, né? E eles estão postando aqui a quantidade que eles estão vendendo. Olha só, Brain Power, poder pro cérebro. Aí o cara tá cheirando uns negócios aqui meio estranho, né? Que deu origem a esse site aqui com essa pré-venda, PEP Unchain Layer 2. Vou te explicar por que que é Layer 2. Mas olha só, o PEP tá sentado aqui no seu próprio cérebro. Parece que o cara ficou inteligente agora e criou sua própria blockchain. Vamos ver aqui como é que tá funcionando essa pré-venda. Olha só, faltam 1 dia e 8 horas no momento exato que eu estou gravando pra aumentar o preço aqui do PEP, que vai ser o nome do token desse PEP Unchain, ok? Então, cada momento que termina essa contagem regressiva aqui, o preço aumenta. E é na rede Ethereum, mas não na Ethereum Layer 1, na Ethereum Layer 2. Porque esse projeto criou uma nova camada em cima da Layer 1, que vai trazer mais segurança, rapidez e eficiência. Porque se você fizer uma transação agora na Ethereum, ele vai cobrar de você alguma taxa possivelmente alta. Agora, se é na Layer 2, você não vai disputar com os blocos de mineração das pessoas que estão utilizando a Layer 1, que é muita gente, muito projeto, né? E pode ter algum gargalo. Na Layer 2, não. É só o projeto PEP Unchain, que eles criaram aqui, uma camada só pra eles, beleza? Então, por isso que é Layer 2. Ele até fala aqui, olha só, mais segurança, taxas baixas, isso que é muito bom na rede Ethereum. Mas se você quiser também comprar aqui na BNB, olha só, na BS6, você pode comprar aqui também. Mas você não vai participar do stake, tá? Porque o stake é na rede Ethereum Layer 2 deles. O que você precisa fazer de diferente? Nada de diferente, tá? Mas caso você queira participar, é só conectar aqui a sua wallet e adquirir o token na pré-venda. Que tem que esperar eles lançarem ainda, tá pessoal? Esse token não lançou ainda, mas foi auditado. Como a gente pode ver aqui, olha só, tem um link aqui. É só clicar, vai cair na Auditoria, que é quando eles conferiram o token, se tem algum problema, se tem alguma coisa bem recente. Olha só, aqui da Solid Proof. Se você quiser ver tudo, é só clicar aqui nesse link e você vai ler o documento da Auditoria. Beleza? Então, olha só, se a gente clicar aqui para o lado, a gente vai ter mais informações. Como comprar aqui, ele indica a Metamask, tá? Eu também prefiro a Metamask, tá? Coinbase Wallet eu não indico muito, porque está dando alguns problemas. Vai de Metamask, que é sucesso, ok? Aí parece que ele quebrou as correntes aqui, que está agora na sua própria blockchain. Tem o tokenomics aqui, 30% vai para o stake e 20% vai ser vendido nessa pré-venda. Cadê o stake, Pedro? Está aqui no site, num topinho, olha só. Porque se você participar, você pode comprar os tokens e deixar guardado até o lançamento, tá? Aí depois você vai reivindicar aqui os seus tokens, olha só. Você pode comprar e já fazer stake, já deixar aqui guardadinho, beleza? Porque tem que esperar lançar ainda, tá pessoal? Não lançou. Está aqui 4.285% ao ano. É uma porcentagem muito boa, mas quanto mais pessoas entrarem no projeto, essa porcentagem diminui. Normal, beleza? Olha só, tem mais informações aqui do roadmap que está bem no início, tá pessoal? Não tem como não estar no início, porque acabou de ser lançado. É um projeto extremamente novo e com essa novidade de ter sua própria blockchain na Layer 2, na Ethereum, tá? Olha só, aqui também tem algumas perguntas frequentes e quanto posso reivindicar meus tokens. Algumas pessoas compram, né? Aí quer reivindicar os tokens. Algum projeto ele pode travar por algum tempo, alguns seus tokens que estão em stake, 7 dias, né? Aí depende de cada projeto. Mas ele fala aqui que olha só que o PEP poderão ser resgatado assim que a pré-venda terminar e o token for lançado. Como é que nós vamos saber isso? Acompanhando as redes sociais, tá? O Telegram vai ser liberado ainda. Depois você entra lá e acompanha as informações, o X também, beleza? Mas o projeto aqui no momento é isso aqui. É muito novo, tá? Creio que pode ser uma oportunidade por ser novo e o PEP é bem famoso, não é mesmo? E olha só, e faltam apenas um dia pro nosso querido Cialana ser lançado, terminar a sua pré-venda aqui. E a gente também tem que acompanhar lá nas redes sociais como vai ser o lançamento aqui do Cialana. Um projeto similar que foi o Slotana subiu mais de 400%, pra ser exato, 482%. E é muito similar. Será que vai seguir os mesmos passos de Slotana? Vamos ver o seu lançamento. Mas faltam apenas um dia aqui pra terminar. E quem comprou por esse preço aqui não vai comprar mais. Apenas se aparecer no gráfico esse preço, beleza, pessoal? Então esse projeto aqui também tá quase sendo lançado. E esse aqui extremamente novo. Os links estão na descrição pra você conferir esse projeto aqui bem famoso. Fechou? Inscreve aí no canal. É Pedro Nota. Falou e até mais.